Vai, vem aí. Vem aí. Ai, meu Deus. Rapaziada, segura. Porra. Ele vai me derrubar, ele vai me derrubar, ele vai me derrubar. Ele vai dar uma cabeçada na minha bunda, quer ver? Tem, tem, tá. Falei. Deu dar pinta arrombada. Olá, amados, nós voltamos para a Twitch. Como vocês já estavam acostumados, live de terça a domingo, começando umas 5, 6 horas da tarde. A gente está jogando joguinhos maravilhosos, então dá uma passadinha por lá, você vai ser muito bem-vindo. Ai, já vi que esse jacaré vai me dar dor de cabeça. O que a gente tem que fazer aqui? Tem que jogar a bola no gol, é literalmente a mesma coisa. Igual deles, tá? Não tem como jogar eles, não. Gente, ele vai fazer gol, a bola! Meu Deus, mas ele é muito rápido. Defende, defende. Não tem como jogar ele. Não! Eu queria jogar esse querido. Solta, solta! Não! Ah, mano. Vai, Nilissa, pega essa bola e joga lá. Pega a bola, amiga, corre! Você vai, 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 corre! Toma o murro. Não! Bate nele, meu Deus! Estou tentando bater, mulher. Não sou uma cachorra de calor, assim. Fude! Ah, mano, ó. Ai, chama. Escorre, Nilissa! Mano, claro que... Eu te defendo, eu te defendo! Eu defendo mal. Desça! Ai, tomei um choro. Ai, eu caí também, mano. Ai, não. Gente. Mano! Meu malzinho! Meu malzinho! Ah, velho! Por que que tem um lixo? Ai, foda-se. Pronto, eu tô com o Antônio aqui, gente. Vambora. Fude! Não, eu não consegui! Eu tô matando eles! Ah, go! Boa! Eu entrei junto! Eu quero perfild. Ai. Ai, gente, a Ryuka é bem assim, seem masturbando em cima da máquina de lavar. Mano, o que que tá acontecendo aqui atrás, velho? Gente, só com esses dinossauros, ele já é extinto. Vai. Vai, mulher. A Ryuka pegou, a Ryuka pegou! Não, Iris, Dom! Vai, mulher, vai, vai... Vai! Ai, não cai, não quer soltar, solta! Esse filho da puta. Foi mal, foi mal. Pega, Ryuga, pega, 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 pega. O dinossauro! O dinossauro! Essa porra tá extinta. Vai fora, filho da puta. Cara, dinossauro! Que isso é um bicho? Cara, que... Nossa, aí eu fui. Mano, ele tá me comendo, véi. Pega, Ryuga, pega, pega. Eu vou quebrar uma coisa aqui, seu lixo! Mano, por que ele não tá soltando? Ele não tá soltando! Solta! Boa! Os cabos aí, tu amantei. Eu já vou ir de moqueta nele, já, ó. Tamo junto, mano. Obrigado. Eu sou sempre pra... Eu sou sempre pra isso. Você é fora, me deixa... O dinossauro! O dinossauro! O dinossauro! Gente, gente! Gente! Eu acertou. Mas tem que segurar e jogar ao mesmo tempo. É, tem que segurar e jogar. Olha esse maluco que já vindo pra cima de mim. Pega, 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 pega. Nossa, aí me deram um morrão. Não! Não, 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 não! Pega o viado! Ah, mano. Que ódio, cara. Nossa, eu tomei um choque ali, que foi igual o velho da lupa. O velho da lupa. Cara, esse viado. Ah, não. Se já cai de novo... Ah, eu caí, eu caí, eu caí. Pega a bola dele, pega a bola dele! Não! Eu tô caindo. Seu lixo, cê merda! Sua vez agora, putinha! Não quer mexer. Ah, mano. Você puta! Sai! Gente, para ele! Vai, Luma. Faz gol, Luma. Faz gol. Não! Eu não sabia como... Boa! Luma! Bate neles, bate neles! Vai, vai, vai! Joga, 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 joga! Caralho, boa! Caralho, Luma! Macetou. Ó, a gente vai de moqueta nele, cê pega a bola, hein, Luma. Vai, 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 vai! Vai, Luma, vai, Luma. Caralho, mano. Os caras foram amassados. Meu Deus. Olha, eu acho que isso... Dizida, digida, pros caras. Fudido, eu não consigo. Calma, gente, são crianças. Caralho, mano. Peraí, quem sou eu? O que que tá acontecendo? Onde que eu tô? Ai, me solta! Ah, se fudeu, Carlos! Meu Deus, o gorila tá louco. Eu vou cair. Ah, não. Não, 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 não. Tô um pouco enjoada, essa panda. A gente tá no mesmo time? É, eu e você. Não, não, não. Não? Não, eu tô no azul. Eu sou quem? Quem e Tuluma? E é eu e quem? Acho que eu tô um aleatório. Ah. Não! Não. Não! Não! Meu Deus, o... Não! Ah, você deu o Carlos, viu? Que eu matei o Carlos. A ponte vai ficar 100 pra sempre? Vai. Não creio. Boa, Alice. Meu Deus do céu! Eu sei o que fez isso. Quem foi? Óbvio que foi. Eu falei, boa, Alice. Ela tomou uma traçada, velho. Toma, coelho desgraçado. Toma! Vai, Carlos! Ganha, Carlos! Matei meu amigo, acho. Matei ele. Era pro coelho. Alô? Aí, ela voltou. Cadê a velha? Foi já. Foi dormir já? Foi comer. Senão ela virou abóbora, né, fia? Verdade, né? Nossa, mas peraí! O que aconteceu comigo? Mano, esse coelho tá insano, cara! Eita, meu Deus doido mesmo. Peraí, porra! Ai, vem! Ai! Ah! Ali! Ah, tá bom. Vem cá, gorila. Ah, eu joguei isso. Errado. E aí, qual vai ser? Gorila desgraçado! Não! Eu joguei um biscoitinho aí. Ai, não! A bomba! A bomba! Isso, mentira perto da bomba! Ai, joguei! Não precisa sair daqui, velho. Não, não, não. Vai cair, vai cair! 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 Tá viva, Liz? Não! Minha luz, ela tá! Meu Deus do céu! Liz! Segura! Não, não, não! Olha o meu pezinho aqui, ó! Olha o meu pezinho! Meu Deus! Ai! Meu Deus! Gente, não! Ai! Ai, eu me dei uma cabeçada! Ué, Alisson, mas saiu uma da manhã, pô! Eu fiz 13 horas de stream ontem, eu desliguei a live, era 11 horas. Caralho! Pô, mas meu soco é mó fofinho, né, velho? É. As pessoas batem em mim, eu... Nossa! O que é isso? Eu liguei a live ontem, 10 horas da manhã, olha só. Ai! Ai, eu não fiz não. Não! Joga ele! Quebeu! Joga ele! Ai, errei! Toma! Nossa, mas eu saí voando! Goodbye, Carlos! Nossa, o Carlos, ele readiu! Não fiz nada não, Rafa. Depois eu mudo. Eu vou jogar só mais um pouco aqui mesmo. Vai, Luma. Ah, não, Luma tá... Nossa! Que cachorra! Mano, eu ganhei, né? Pera aí, gente. Não, acho que... Ah, ganhei alguém. A minha bomba. Bom dia, flor do dia. Ah, meu Deus do céu. É, eu vou ficar aqui, mano. Ai, ficou ele o ceboso, véi. Que? Segura na ponte, não nele. Vai avisar no Insta quando sair? Lá no canal de Vod? Não. Ai, joguei o negócio errado. Aviso quando sai, vídeo novo no canal principal só. É, ela é a história dele. Ai, é isso. Tô aqui com o meu biscoitinho do meu lado. Ai, eu caí. Vai, vou derrubar o coelho. Todo coelho é louco nesse jogo. Não, o gorila vai ganhar. Gente, avisa aí quando terminar. Ah, é verdade. Não vai mais. Calma! Não, Carlos, burro! Ai. Não, me solta, me solta. É, pode ser a notificação, mas às vezes eu posso de manhã quando eu acorde cedo, às vezes eu posso de noite. Eu só quero a arma. Nossa, vai cair esses pedaços aí da ponte. Caraca, mas não peguei ninguém, meu negócio. Nossa, que agonia, cara! É como se eu não tivesse controle das minhas pernas, cara. Caralho, o Carlos! Minha ideia, amor. Ai, eu que o Carlos, porra. Bate aqui, Carlos! Estou batendo ele. Ai, Carlos, caralho! Muito obrigada, Toddynho, pelos três meses, que ele seria muito bem-vindo de volta. Caralho, mano, o coelho tá botando um cão na minha cara. Eu não quero a arma! Nossa, eu caí. Eu vou morrer, eu vou morrer. Você morreu? Não. Não, porque ele não larga a minha mãozinha. A bomba, a bomba! Não, riu, cara. Ela, não! Ai. Eu não consigo sair daqui. Eu tô gostoso aqui. Ai, ai, sai! Ai, minhas costas. Mano, meu Deus do céu, véi. Mano, o que que tá acontecendo? Meu Deus, eu locautei o Carlos. Ai, gente, eu vou matar todo mundo. Não, não, tira essa roupa, eu tenho que... Ah, meu Deus, é só eu morrer. Ninguém morre, não acontece porra nenhuma. Eu não consigo segurar ninguém, eu perdi essa habilidade. Meu Deus, vai cair tudo. Eu vou jogar uma bomba aí, mano. Não, a bomba vai cair, não cai, não cai, não cai! Não, a bomba caiu. O gorila vai ganhar, mata o gorila! Mano, não, é possível, gente. Não, não. Como é que ele consegue tanta facilidade? Sai daí, sai daí, Liz! Sai daí, Liz! Não, 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 não. Não é possível, cara. Ele ganhou como se... Pera, a gente ganhou? Ganhou. Ai, Deus é grande. Boa, Liz, é nóis. Mano, olha isso, eu sou feito de papel. Ai, foda-se, não acontece nada. O que é isso? É um chapéu? Ah, é um chapéu. Você morreu, Liz? Morri. Não, velho, me deixe em paz! Aqui eu tô pra ajudar a Ryuka, mano. Mata esse gorila, mata esse gorila aqui, mano. Tô tentando, mas o Carlos, a gente ficou... Mano, esse cara usou o máximo. Caralho, o Carlos, gente, é muito bom! Esse cara usou o máximo. Calma, Carlos, a gente ganhou, cara. Calma. Nossa, agora que ganhou, ganhou. É, que cara violenta, brother. Ah, não, 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 não. Acorda, cachorro! O que que faz aqui, velho? Sei lá, eu tô me segurando aqui, mano. Cara, vocês são muito bons, velho. Ai, a Liz morreu. Ai, eu vou tentar juntar o batimento da Ryuka. Toma, coelho. Não, 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 não. Mata o coelho, mata o coelho, mata o coelho! Ele tem que morrer! Mata o coelho! Eu joguei ele, eu joguei o gato! Desculpa, o gato! Pô, Deus do céu, eu fiquei viva. Não, não, não dá pra te ver! Meu Deus do meu cachorro enforcado! Que horror! Bom jogo, bom jogo, só as lendas, viva! To all my ladies who got a brother that doesn't treat them right Put your finger right in his face and tell that man bye-bye I'm too fly, I'm too fly Bye-bye, bye-bye, bye-bye You're a little bit selfish And I'm too fly!